E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo chique no último, até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok, porque hoje a gente vai fazer um off-road bem de leve, bem sossegadinho Indo pra roça, de verdade, sem aquele celular na mão Então galera, vem comigo que hoje é dia de off-road! Música Bom galera, então é isso aqui ó, XRE 300, 2015, 42.100 rodados A maioria em estrada asfaltada Só que eu gosto do off também né, mas não é aquele off de cross cara Conforme eu já expliquei, essa moto não é uma moto de off Conforme eu já expliquei, essa moto não é uma moto de off Fudeu tudo aqui Ela é uma moto pra os dois pisos, entendeu? Então é tranquilo de você usar ela nos dois Então não dá pra gente ficar fazendo muito gracinho com ela não Então você tem que ir com calma, tomar cuidado né, ir mais de boinha Porque se fosse uma moto de cross, pegar aí ó, uma CRF da vida e tudo Ela é outro nível de pilotagem né Agora a XRE ela tem um toque bacana Dá pra você andar tranquilinho nas estradas de off né Mas não dá pra você fazer bagunça né Sai pulando igual um setardado aí, não dá Então vamos tranquilamente subir aqui ó As estradinhas de terra Que tem aqui em Minas Gerais Que é bom pra caralho, porque tem muito novo velho Nossa, é tudo de lindo Tudo de maravilhoso, digamos assim Então segue a gente aí cara Muito cascada Que nessa época de chuva precisa Olha que vista mais bonita mano Olha isso Bonito demais, bonito demais É lindo de ver Eu nem gosto Dá uma levantadinha de leve aqui Porque minha bunda E o dedo também Olha o famoso Mataburro Aqui a gente chama Mataburro Isso é o pontilhão Não sei a que escolhe A gente sempre escolhe um ladinho Que tá menos pior Mas olha isso aqui velho Isso aqui é bonito demais Minas é lindo demais Minas Gerais é lindo Por que que eu tô sem luva? Porque a luva me tira o tato E no off eu detesto Tudo bem que vai bater umas pedras violenta aqui Mas eu nem ligo Olha as costelas Ô cacete Levanta de novo Olha as vaquinhas Que gracinha de meninas Só elas não levantarem Ai Terra Terra é uma bosta Pior do que cascalho Eu prefiro cascalho Porque cascalho Ó, ó, ó Soltando Ó, soltando Ó, saindo fora Beleza Ó, tá soltando Desacelera pra você ver isso aqui O terra é fofa, cara É pior do que cascalho Terra, areia Detesto Tá muito fofo isso aqui Freia pra você ver no trem desse O que acontece? Você desborracha pro chão E sempre do lado que é pendente Pro lado de lá, por exemplo É onde Tá toda a terra lá Tudo fofinho Pra onde a água leva essa terra Quando chove Passaram a máquina aqui, ó Violentamente Agora nós vamos entrar aqui no meio do Eucaliptos Lindos e maravilhosos Que dão uma sombrinha boa Cara, nem gosto daqui, véi É, ó, mais terra fofa Mais sol Ai, véi Solta muito Tudo traseira Olha isso Terra fofa é uma merda Vamos gravar aqui Porque aqui é uma subidinha do capetinha Que meu primo já caiu aqui E ó, tem sinal de moto passando por aqui É muito cascalho Mas conforme eu disse Eu prefiro cascalho do que terra fofa Entendeu? Que eu consigo segurar mais Agora a terra fofa, véi Não tem o que se fazer Você vai Você segue e vai Aqui você ainda segura Você vai nos meinhos aqui, ó De boa Isso aqui Isso aqui Há uns 20 anos atrás Quando eu morava aqui ainda na roça Mano, ninguém subia esse morro aqui não Ninguém subia Por isso que eles colocaram essa cascalheira aí, ó E sobe o motinho Opa Aumenta a galera, né, véi Amiga Subindo Que lindo demais Terra fofa Maravilhinho, ó Cada lugar que você olha aqui Maravilhinho Aqui você desce só de segundinha As vacas Tem que tomar cuidado Essas vacas Só dá loucura Enfiar nessa frente Você não tem o que fazer não, mano Você cai E outra Desvida as bosta Deixa eu te contar Que se as bosta Esse trem Fica uma merda Eu tava aqui Minha Ué, esse pontilhão Não tinha que não Acho que tem um ali Se não morar esse pontilhão Tá uma bosta Tá tudo detonado Tá bom Mas aqui, ó Tem escolinha que eu já estudei Que hoje é uma tia minha que mora Não tem ninguém hoje Na frente Tem a casa Da meu primo Que tem um cachorro E esse cachorro É louco E ele morde mesmo Então Vou ter que botar uma aqui Sai correndo Que ele avança E morde Ainda bem que eu estou de bota Se ele me morder Dá nada Me chama lobo Ainda bem que o lobo Não está aqui Olha que espontinho É mais bom Celera e vai Que se não, minha filha Eu vou arriscar por aqui Ai, pato Aqui é chegando em casa Bom, galera Gostou do vídeo Deixa o seu like Não gostou do vídeo Comenta Se inscreve no canal Para vocês acompanharem Essas aventuras Esse menino é muito louco Que gosta dos ovos Olha aí Tem visita na minha casa Oba E tem a minha cachorra Ih, meuzinho Falei, galera Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri